Então você quer criar o seu grupo VIP aí no Telegram utilizando a KiwiFi, ou seja, você tem um produto lá no KiwiFi e você quer que sempre que alguém compre esse produto, a pessoa também receba um convite pra entrar lá no seu grupo VIP, onde você dá a sua mentoria, a sua recomendação, o seu conteúdo exclusivo, seja lá qual for. Se é isso que você quer fazer então, integrar a KiwiFi com o Telegram, é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então, bora! Eu ainda não me apresentei, né? Meu nome é Agilso. E pra fazer essa integração aqui, a gente vai utilizar o BotGran, que é um robozinho que vai ficar lá no seu Telegram e vai agir como um porteiro. Olha só como vai funcionar. A gente vai fazer a conexão da KiwiFi com essa ferramenta chamada BotGran e quando houver uma venda aí na sua conta do seu produto da KiwiFi, a KiwiFi vai avisar o BotGran. O BotGran vai falar assim, ah, o fulano de tal aqui, né, seu cliente comprou e já vai disparar um e-mail pro seu cliente. Nesse e-mail vai ter um botão grandão aí pro cara participar do seu grupo. Quando o cara clicar, ele já vai cair direto no seu grupo do Telegram. O robô também vai ficar esperando a mensagem da KiwiFi de quando a pessoa cancelar a assinatura. Então, se a pessoa cancelar a assinatura, o robô vai removê-la automaticamente. E qualquer pessoa que entrar, que não tenha comprado, o robô vai banir no ato instantaneamente. Ele vai agir como um porteirão lá do seu grupo. Ô, você tem convite? Pode entrar. Ô, você não tem? Tchau. O primeiro passo, então, pra fazer essa integração é abrir o Telegram aí e criar um grupo ou canal aí onde você vai colocar o seu conteúdo VIP, né? Caso você ainda não tenha esse grupo. Então, eu tô fazendo aqui pelo computador, mas você consegue fazer pelo celular também. Clica aí no menuzinho e vem na opção novo grupo ou novo canal. Vou criar aqui um grupo e vou dar qualquer nome, por enquanto. Meu grupo VIP, beleza? Você coloca o nome do seu grupo aí. Não vou adicionar ninguém e vou clicar aqui em criar. Então, acabei de criar um grupo e agora eu vou adicionar o robôzinho BotGran. Então, eu vou clicar aqui no título do clube e vai ter a opção aqui de adicionar os membros. Então, eu vou adicionar um novo membro e vou pesquisar aqui por BotGranClube, tá? Então, arroba BotGranClube, underline Bot. Já tinha até aparecido aqui. É esse, hein? Cuidado pra não adicionar outro. BotGranClube, underline Bot. Eu vou adicionar aí esse carinha que vai ser o nosso porteiro, o nosso gestor de membros. Cliquei em adicionar aqui e vamos lá. Agora, eu vou precisar da permissão de administrador pro robô, pra que ele possa convidar pessoas e remover também. Então, vou clicar novamente aqui no grupo. Agora, nos três pontinhos e vou vir aqui na opção gerenciar grupo, tá? Em inglês aqui, tá? Mas o seu talvez esteja em português. Então, manage group. Vou descer aqui até a parte de administradores e vou adicionar um administrador. E vou adicionar justamente o robô BotGran. Vou dar todas as permissões pra ele aqui, menos essas últimas duas. É importante que ele consiga banir usuários e convidar usuários via link. As demais são opcionais, mas por via das dúvidas, pode deixar tudo ativado aí, beleza? O robô é seguro, te garanto, sem crise. Então, clica aí em salvar e pronto. O robô vai ser adicionado aí como administrador. E a partir de agora, ele já fechou o seu grupo. Quem entrar e não tiver comprado, ele já vai banir automaticamente, beleza? No Telegram, é só isso. Agora, eu vou correr aqui pro site do BotGran. O link é o primeiro da descrição, beleza? E vou clicar nesse botão aqui de monetizar meu grupo agora. Clica aí nele, você vai ser levado pra página de login. E é importante que nesse momento você faça o login com a sua conta do Telegram. E essa conta tem que ser a conta do proprietário do grupo, beleza? Senão, o seu grupo não vai aparecer aqui no dashboard. Então, entra aí com a conta do proprietário do Telegram. Depois que você fizer o login, você vai cair aqui na página pra criar um novo clube aqui do BotGran. Mas a gente já adicionou ele lá no Telegram. Então, nessa página, a gente não vai fazer nada. Vem aqui no menu e clica em meus clubes. E se você conectou com a conta correta do Telegram, você vai ver o seu grupo VIP aí também, beleza? O primeiro passo é clicar aqui em gerenciar e preencher todas essas informações aqui, tá? Você clica aqui em alterar e coloca aí o nome do autor, a descrição do seu clube. E preenche todas as informações. É possível também subir uma imagem aqui que represente aí o seu clube, tá? De repente, um logotipo aí da sua marca, ok? Feito isso, o robô tá praticamente configurado. E só falta a gente fazer a integração entre o robô e a KiwiFi. Pra fazer isso, então, a gente vai vir aqui nesse menu à esquerda, né? Dentro do grupo que a gente criou. O menu à esquerda tem aqui o botão de recebimento. Então, clica nele. Aqui você vai encontrar todas as plataformas que o BotGran integra. Então, tem alguns meios de pagamento aqui. Olha só, Stripe, Mercado Pago, PagSeguro, tá vindo o Paypal aqui também. E tem outras plataformas de afiliado. Bripe, Eduz, Heroes Park, a KiwiFi. E tá vindo aí a Dopus e a Hotmart. Se sua intenção, então, é integrar com a KiwiFi, né? Afinal, você tá nesse vídeo. Você vai precisar do plano pró do BotGran. As plataformas de afiliado só estão disponíveis no plano pró. Que é um plano pago que custa R$99,00. Para até 200 membros no seu grupo, beleza? Eu tô deixando um cupom aqui pra você de 20% pro primeiro ano inteirinho, beleza? Então, 20% de desconto no cupom que eu vou deixar aqui pra você. Se você não precisa integrar com a KiwiFi ou não quer assinar o plano pró do BotGran, você tem também o plano básico que você pode integrar com esses meios de pagamento. E eu explico isso nesse vídeo aqui, tá bom? Você não tem mensalidade aqui. Você consegue só pagar quando você vende uma pequena comissão. Então, se você não quer assinar, dá uma olhadinha no vídeo. Se você quer mesmo a KiwiFi, segue comigo que eu vou te ensinar aqui. Como você assina e onde você põe o cupom. Clica aí, então, em Configurar. Você vai ser levado pra página de seleção do plano pró aqui. Aqui à direita tem as opções. Escolhe aí a primeira de até 200 usuários de R$99,00 por mês. Clica aí em Upgrade. Você vai ser levado pra página de Checkout. E aqui você pode adicionar o cupom AGILSO. Tudo maiúsculo aí, beleza? Clica em Aplicar e vai aparecer aí o desconto de 20% pelos primeiros 12 meses. Ou seja, o valor da assinatura vai sair por R$79,20 no seu primeiro ano. Lembrando que esse cupom, ele expira, beleza? Então, ele tem uma data limite aí pra você utilizar. Eu não sei exatamente quando, mas ele não é por período indeterminado. Ele tem um período limitado de uso. E também que esse valor de R$79,00 é o valor do plano hoje, tá bom? Talvez aí, se você estiver vendo esse vídeo daqui muito tempo, o valor tenha sido alterado, beleza? Então, segue com os dados do seu cartão e faça a assinatura. Você vai ser liberado aí, o seu grupo vai ser liberado pro Plano Pro imediatamente. E aí, a gente vai conseguir ir pro próximo passo. Depois, então, de fazer a assinatura do Plano Pro, que vai ficar constando aqui nessa barra aqui de cima, o plano atual do seu grupo. Você vem na página de recebimento e clica no botão de Configurar aí, daqui, o Wi-Fi. Você vai ser levado pra essa página, onde tem um endereço de Webhook, que é imprecedível que você não mostre pra ninguém, beleza? As pessoas que tiverem acesso a essa chave e forem hackers, vão conseguir adicionar membros no seu grupo. Então, não compartilha esse endereço com ninguém. A gente vai copiar essa URL e inserir lá no nosso produto da Wi-Fi. Aqui embaixo, nessa página, tem um passo a passo, mas é justamente o que eu vou mostrar pra você como fazer. Então, segue comigo lá pra Wi-Fi. Aqui no dashboard da Wi-Fi, a gente vai fazer a última etapa da integração, que é criar um Webhook, a comunicação entre os sistemas. Pra fazer isso, eu vou vir aqui nesse menu à esquerda e vou clicar aqui na opção Apps. E depois, vou clicar nessa daqui, a primeira Webhooks. Nessa página, tem um botão aqui em destaque, criar o Webhook. É nele que eu vou clicar. Aqui em nome, a gente vai colocar o Botgram. Em URL do Webhook, a gente vai colar a URL que a gente copiou lá do nosso dashboard do Botgram. Essa daqui, que tem o botão aqui de copiar o URL. Então, copia ela aí e cola ela aqui. Então, pá, colei. Em token, você não precisa preencher nada, beleza? Agora, em produtos, você vai selecionar todos os produtos que você pretende liberar o acesso pro grupo. Então, se você tem aí 4 ou 5 produtos, mas só 2 deles vão liberar acesso pro seu grupo, você vai selecionar só esses 2 produtos, ok? Aqui nos eventos, você vai selecionar aqui, a partir do compra aprovada, todos pra baixo. Então, compra aprovada, reembolso, chargeback, assinatura cancelada, assinatura atrasada e renovada. E aí, clica em criar pra criar o Webhook. E é isso, meu queridão! Agora você realizou a integração com a KiwiFi e Botgram. Quando você vender um produto seu aqui da KiwiFi, o seu cliente já vai receber um e-mail pra acessar o grupo. Se for uma compra única, ele vai ficar por tempo indeterminado no grupo, né? Uma venda só gera um único link, né? Um link individual pra pessoa entrar, ou seja, ele não vai conseguir compartilhar com ninguém. E se o seu produto aqui da KiwiFi for de assinatura, o robô vai ficar esperando ali a notificação de assinatura cancelada. E quando ela chegar, ele vai remover o usuário do seu grupo, beleza? Fazendo a automação completa. Então, é isso pelo vídeo de hoje, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se for o caso, mexe o dedão no like. Qualquer comentário e coisa que você queira fazer, eu tô deixando também na descrição o link do grupo de suporte do Botgram. Eu faço parte da equipe, eu vou estar lá respondendo pessoas também. Se quiser falar comigo, vai lá. E se quer ter mais conteúdo como esse, que é pra criadores de conteúdo aí, pra gente que quer ganhar dinheiro na internet, viver de internet. Você vai querer se inscrever no meu canal, beleza? Então se inscreve aí, te aguardo no próximo vídeo. Valeu e tchau!